Com apenas 11 anos, chegou a Alcochete um jovem madeirense chamado Cristiano Ronaldo. O jovem avançado começou a sonhar com o futebol de alto nível quando ainda era muito novo e chegou a Lisboa sozinho e com a ambição de se tornar o melhor jogador do mundo. Ronaldo começou por jogar nos infantis do Sporting, mas rapidamente se percebeu que o talento do jovem avançado iria dar muito que falar. No entanto, os primeiros tempos de Ronaldo em Lisboa foram conturbados. O jovem madeirense quis regressar a casa várias vezes devido às dificuldades de adaptação à capital. Assim, o jovem jogador do Sporting abandona os estudos e o clube e a família de Ronaldo chegam a acordo para a dedicação exclusiva do avançado ao futebol. O caminho até ao plantel de séniores durou apenas 5 anos e o avançado de 16 anos aproveitou da melhor forma. No primeiro jogo em que foi chamado frente ao Atlético, Ronaldo precisou de apenas 45 minutos para marcar, um feito incrível para um atleta que ainda era juvenil. Boloni decidiu manter Ronaldo na equipa de juniores e só voltaria a chamar o avançado na época seguinte. Mas o Sporting fechou contrato com Cristiano Ronaldo, que passou então a receber 1.500 euros de salário base por representar a equipa verde e branca. O primeiro ordenado fixo do jovem madeirense, na época em que o avançado se profissionalizou no futebol. A estreia oficial de Cristiano Ronaldo estava guardada para mais tarde e logo para um grande encontro europeu. Os Leões receberam o Inter de Milão no dia 14 de agosto de 2002, a contar para a terceira eliminatória da Liga dos Campeões. O jogo terminou sem golos, mas o avançado do Sporting passou a ser um suplente utilizado por Boloni a partir desse encontro. Em 2002-2003, o capitão de equipa do Sporting era Beto. O defesa central recorda os primeiros passos do jovem Cristiano Ronaldo, que em menos de uma década se tornaria um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. O Cristiano acho que foi daqueles jogadores que tu não estavas logo no primeiro treino. É craque, ponto. O jogador logo nos primeiros treinos, destemido, ia para cima dos mais velhos, para cima na gira, ia para o drible dos mais velhos, com a vontade enorme. Não, lembro-me uma vez num treino, logo ao início, quando o Cristiano começou a treinar com a equipa principal, ele, um ou outro lance, foi para cima do Rui Jorge, e o Rui Jorge, obviamente, com o mais velho, deu-lhe uma grande fruta, deu-lhe uma porrada. E aqueles comentários, depois brincávamos uns com os outros, já vai para cima de ti, que vai sair da rádio, não sei o que vamos dizer, que estamos mesmo a ficar velhos, aquelas conversas normais. E ele ia para cima, seja do Rui Jorge, seja quem o Beto, seja de quem fosse. Ele é assim, treinava com uma intensidade, com uma vontade, com um querer, não só no treino de campo, porque depois, quando ia para dentro, para o balneário, era o primeiro a chegar e botar para a ginagem, no fim do treino, ia para a ginagem, se for preciso mais um pouco. Depois de ter sido suplente utilizado na quinta jornada, na derrota por 4-2 frente ao Braga, o jovem Cristiano Ronaldo foi chamado à titularidade no jogo seguinte, frente ao Mureirense, no velho estádio de Alvalade. O primeiro jogo de Ronaldo no 11 do Sporting foi a melhor estreia que o avançado leonino poderia imaginar. Cristiano Ronaldo bizou na partida, com golos que revelavam a maturidade do jovem 17 anos, mas também a irreverência de um Ronaldo que abria as portas ao futuro, com uma técnica incrível e um enorme talento nos pés. Na época de estreia, Ronaldo jogou 31 jogos pela equipa principal, marcando ainda 5 golos, 3 para o campeonato e 2 para a Taça de Portugal. Números impressionantes para um jogador que no final da época era ainda um júnior de primeiro ano. O capitão Beto recorda o último encontro de Ronaldo no plantel principal, no dia em que o maior produto da formação do Sporting rumou ao futebol inglês. Logo no final do jogo começou aquele bururinho, em que eles queriam o Cristiano, uma chance quer o Cristiano, uma chance quer o Cristiano. Sabe, muitas vezes onde há muito fumo, não é? Há ali sempre uma ponta de verdade. Não sabíamos, obviamente, nós, colegas da equipa, não sabíamos. Mas pelo jogo que fez, nesse jogo ele arrasou mais uma vez. Aí arrasou-me muito mesmo. E eu lembro-me, no fim, ele estava super contente, obviamente, na inauguração do estádio, também com uma grande equipa. E ter feito aquele jogo era impressionante. Volto a dizer, com 1017 anos, não é? O capitão do Sporting acompanhou a subida de Ronaldo até ao topo e não encontra adjetivos para descrever o melhor do mundo e sócio número 100 mil do Sporting. Brutal. É um jogador brutal, um homem bom, um ser humano que sabe dar valor à vida. Eu sabia que ele ia ser um grande craque. Isso. Ponto final. Acho que toda a gente sabia, que eu treinava na altura no Sporting, sabia isso. E eu acho que depois a personalidade dele, o querer, a ambição destemida dele, fez ele continuar e chegar, mesmo com 29 anos, a história no topo. Mas nós, os portugueses, só temos de estar orgulhosos do que o crescente é feito pelo nosso futebol, pelo país, porque ela é uma bandeira do nosso país. E às vezes é triste as críticas, não é? Porque existem. E está exposto a isso. Mas é triste porque, neste momento, é a nossa melhor bandeira. Das inseguranças às certezas, dos sorrisos às lágrimas, do mérito ao mérito. Ronaldo já venceu tudo o que havia para ganhar e as conquistas são fruto do trabalho e empenho do melhor jogador do mundo. O talento e a vontade do sócio número 100 mil do Sporting são características inatas a Cristiano Ronaldo, um exemplo para todos os jogadores da formação do Sporting, que o colocam agora os olhos naquele jovem que um dia saiu de casa com a ambição de se tornar o melhor jogador do mundo. E Cristiano Ronaldo saiu do Palácio de Congressos de Zurique com mais um prémio. O CR7 integrou o melhor 11, escolhido pela FIFPRO, a associação que agrega os jogadores de futebol profissional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a personalidade de vários esquadrantes do futebol mundial felicitaram Cristiano Ronaldo pela terceira bola de ouro com que foi premiado pela FIFA e a revista France Football. Nani, João Mário, Rui Patrício e William Carvalho mostraram-se orgulhosos pelo teléféu atribuído ao melhor do mundo. Cristiano Ronaldo, que na gala de entrega deste prémio garantiu que já está a pensar nos próximos títulos individuais e coletivos. Depois de 2008 e 2013, Cristiano Ronaldo voltou a conquistar a bola de ouro em 2014. Foi um ano inesquecível para mim, a nível coletivo, a nível pessoal. Como devem calcular, ganhar um troféu com esta dimensão é único. Estou muito feliz. Isto vai me dar motivação para continuar a trabalhar da mesma forma que tenho feito até agora. Obrigado à minha mãe, o meu filho, os meus irmãos, o meu pai que está lá em cima a me ver, todas aquelas pessoas que me ajudaram a ser cada vez melhor dia após dia. A seleção de Portugal, todos os portugueses em especial, é um momento inesquecível na minha carreira, ganhar, nunca pensei ganhar três vezes esta bolinha, mas espero não parar por aqui. Espero apanhar o Messi já para a próxima época. Sei que não é algo que eu não durmo por isto, mas é algo que eu tenho ambição. Como disse, muitas vezes quero entrar na história do futebol como o melhor. Dia após dia, faço o meu caminho. Com os títulos individuais e coletivos, vou conseguir. Às 19 horas do dia 12 de janeiro, Ronaldo fez mais uma vez história no mundo do desporto. CR7 sagrou-se pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador do mundo. O Internacional Português arrecadou o prémio em Zurique com 37,66% dos votos. Aliás, se somarmos os resultados de Lionel Messi e de Manuel Neuer, segundo e terceiro classificados, o resultado não chega para bater os números de Ronaldo. Uma distinção que foi fruto de um ano de trabalho árduo e que deixou Cristiano Ronaldo muito satisfeito. É uma sensação especial, uma sensação única. Estou muito feliz é o culminar de um ano fantástico no Real Madrid. Hoje, ganhar a Liga dos Campeões, a Copa do Mundo, a Taça do Rei, foi um ano inesquecível. A nível individual, consegui ganhar o troféu mais importante. Estou muito feliz, como deve calcular, é o nosso trabalho que tem jogo e a minha ambição é sempre estar no auge, ganhar e graças a Deus consegui-os. Foi o que eu disse no palco, está um plano de brincadeira, mas um plano também sério. Obviamente, não é uma obsessão, mas sim uma motivação a conseguir chegar o mais longe possível. Estou muito feliz, a minha ambição é querer sempre ganhar cada vez mais. Não vou ficar por aqui, não vou tirar o pé do acelerador, por isso 2015 que seja um ano de risonho como foi o 2014. Orgulhotes também estavam Jorge Mendes, empresário do Melhor do Mundo e Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Naturalmente, como representante da Federação Portuguesa, como representante do futebol português, é um orgulho que efetivamente nós hoje pudéssemos ter assistido à eleição do Cristiano como, digamos assim, o melhor do mundo, que traduz aquilo que ele fez durante o ano de 2014 e que naturalmente esperamos que em 2015 ele consiga, como tem feito até aqui, superar-se ano após ano e que no próximo ano estejamos novamente aqui a ver se o Cristiano ganha a sua quarta bola de dor. Valorizar o facto do Cristiano ter-se expressado em português e que isso demonstra claramente o carinho que independentemente da fama que conquistou como jogador e como extraordinário atleta que é, de manter sempre um carinho muito especial pelos portugueses e neste caso concreto expressar-se em português num momento de felicidade e de gratidão por ter sido galardoado como o melhor jogador do mundo expressa claramente isso e portanto é de enaltecer e só lhe temos que dar os parabéns porque neste momento de felicidade não se ter esquecido das suas raízes e de dar uma palavra aos portugueses e a Portugal. é um orgulho muito grande sinto-me muito orgulhoso e como português o orgulho é ainda maior porque eu três bolas de ouro no fundo significa se calhar para mim tem um significado especial e para todos os portugueses é como se tivessem sido seis é uma coisa que é difícil de explicar é um orgulho de facto muito grande não se pode comparar Cristiano com jogador nenhum Cristiano está acima de todos os outros é um fenómeno o melhor jogador da história do futebol mundial o melhor desportista de sempre portanto nós temos que ter orgulho é português é nosso e é uma satisfação enorme ele é um exemplo e isto é mais um exemplo também porque todos os portugueses mesmo nas mais diversas atividades é um exemplo para eles porque se nós quisermos mais e trabalharmos mais e se formos determinados vamos conseguir sempre de certa forma vamos conseguir superar muitas coisas e vamos conseguir atingir os objetivos que queremos depois da conquista Cristiano Ronaldo partilhou com os colegas a bola de ouro no treino do dia seguinte um momento que ficou guardado para toda a eternidade um prémio que parou o mundo e foram muitos os profissionais que deixaram mensagens aos treinos portugueses nas redes sociais vários nomes do mundo do futebol deram os parabéns a Cristiano Ronaldo sejam eles antigos companheiros de equipa como por exemplo Rio Ferdinand atuais colegas de posição como Gerard Bale ou ainda companheiros de seleção como foi o caso de Fábio Coentrão ou Rui Meireles deixaram uma mensagem de parabéns a Cristiano Ronaldo e muitos outros companheiros da seleção das esquinas deixaram em vídeo palavras ao melhor jogador do planeta é mais uma vez muito merecida como sabemos ele é um batalhador é um jogador que sempre se esforçou ao máximo para conseguir os seus objetivos gostaria de lhe dar os parabéns mais uma vez muito merecido foi com muito esforço foi com muita dedicação sempre todos os jogos que joguei com ele pela seleção ele demonstrou muita ambição em querer ajudar a equipa a ganhar coletivamente e individualmente sempre demonstrou ser superior é merecido mais uma vez e é só queria lhe dar os parabéns e continua assim porque vai ser sempre uma mais-valia para Portugal e para onde o clube onde ele estiver é um orgulho muito grande ter o melhor jogador do mundo português acho que é inteiramente merecido e o que Cristiano merece é esta conquista o que é mais que merecido pelo que ele tem feito até aqui e acho que é um orgulho para todos nós portugueses e é só lhe dar os parabéns porque é o que ele merece e espero agora que ele continue a dar-nos muitas alegrias e a ajudar-nos como tem feito até aqui o meu lugar é dar os parabéns ao Ronaldo pela terceira bola de ouro e era uma conquista que já praticamente todo mundo estava à espera porque foi o melhor do mundo neste ano e é um prêmio merecido eu é cereja no topo do bolo porque tenho trabalhado ao longo destes anos muito para conquistar a terceira bola e por estar de parabéns para além dos jogadores do Sporting também o clube de Nino emitiu um comunicado a congratular Cristiano Ronaldo na mensagem o Sporting referiu e passo a citar a enorme alegria e orgulho por mais uma conquista de Cristiano Ronaldo a terceira bola de ouro o Sporting acrescentou ainda que Cristiano Ronaldo confirmou mais uma vez todo o enorme talento e o brilhantismo que possui e é um exemplo para todos os desportistas de todo o mundo foi com muito trabalho que Ronaldo alcançou tantas conquistas desde cedo no Sporting Clube de Portugal começou a demonstrar uma qualidade fora do comum o craque português chegou sozinho a Lisboa com apenas 11 anos o percurso do Cristiano já hoje disse é o percurso é um percurso importante porque ele é um jovem que até aos 11 anos fez toda a sua formação no futebol de rua uma escola onde se formaram gerações de grandes judícios jogadores essa escola que hoje não existe e ele teve e ele teve essa escola ele é um exemplo um exemplo de talento é com certeza mas acima de tudo um exemplo do que é um atleta querer todos os dias superar-se ele que todos os dias talvez o segredo o maior segredo dele seja o facto dele além de se superar em cada treino ele recupera fisicamente de treino para treino eu penso que o segredo de qualquer atleta de grande rendimento tem a ver ele vive do rendimento do seu físico qualquer atleta e pronto ele respeita isso porque sabe que é isso que o faz manter a correr atrás da quarta bola o jovem madeirense agarrou com unhas e dentes todas as oportunidades que teve a estreia oficial de Cristiano Ronaldo com a camisola verde e branca estava guardada para o dia 14 de agosto de 2002 quando o Sporting teve pela frente o Inter de Milão numa partida referente à terceira eliminatória da Liga dos Campeões desde então o avançado do Sporting passou a ser um suplente utilizado por Boloni atual treinador da equipa do Sporting naquela altura nessa época o menino de ouro jogou ao lado de vários jogadores experientes do plantel sénior como foi o caso do capitão de equipa Beto um homem bom um ser humano que sabe dar valor à vida o Cristiano acho que foi daqueles jogadores que tu não estavas logo no primeiro treino é craque ponto jogador logo nos primeiros treinos destemido ia para cima dos mais velhos para cima na gira ia para o drivo dos mais velhos com a vontade enorme não lembro-me uma vez num treino logo ao início quando o Cristiano começou a treinar com a equipa principal um ou outro lance foi para cima do Rui Jorge e o Rui Jorge obviamente como mais velho deu-lhe uma grande fruta deu-lhe uma porrada e aqueles comentários depois brincávamos uns com os outros já vai para cima a ti com a inseguridade e não é a inseguridade mas não é de dizer que estamos mesmo a ficar velhos aquelas conversas normais e ele ia para cima seja o Rui Jorge seja o Beto seja o que fosse ele é assim no ano de 2014 Cristiano Ronaldo foi o jogador mais influente do campeonato espanhol e da seleção nacional depois de ter brilhado em todas as competições aos 29 anos o antigo jogador do Sporting continua a ser a principal figura do futebol mundial no ano de 2014 foi considerado o melhor jogador do ano para a Globe Soccer melhor jogador e melhor marcador também da Liga Espanhola CR7 foi ainda considerado o maior goleador do mundo para a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o prémio para melhor golo da Liga Espanhola foi também entregue ao jogador formado pelo Sporting num jogo frente ao Valência CR7 marcou de calcanhar e evitou o desário do Real Madrid na partida Cristiano Ronaldo também foi o melhor marcador da Liga Espanhola com 31 golos em 30 jogos tendo sido determinante na caminhada do Real Madrid para a conquista da décima Liga dos Campeões para além de conquistar a Taça do Rei a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes Cristiano Ronaldo foi ainda o melhor marcador da Liga dos Campeões com 17 golos registrando um novo recorde de golos marcados na competição por um jogador CR7 espera-se todos os dias bate recordes atrás de recordes e marca golos até não conseguir mais marcou golos a várias equipas de todas as maneiras possíveis mas a primeira vítima de Ronaldo foi o Moreirense quando foi a posta inicial de Boloni o primeiro gol do jovem português foi na época 2002-2003 um tempo recordado por quem lhe fez a assistência lembro-me que foi um passe de carcanhar altura do meio campo e ele teve que fazer 40 metros para fazer gol mas lembro-me muito bem e é uma satisfação ter algo que ver com um dos melhores jogadores de todos os tempos haver-me cruzado em minha carreira com a carreira de um dos jogadores que vão marcar o tempo no futebol muito poucas vezes vamos ver jogadores assim o primeiro gol de muitos que viria a marcar Tonito foi um grande companheiro de CR7 e a amizade perdura até aos dias de hoje o antigo colega de Ronaldo no Sporting revelou que CR7 é sem sombra de dúvidas o melhor jogador do mundo no último ano no último mês não há color acho que merece com toda justícia não há palavras acho que já os calificativos se han usado todos talvez algum que tenha algum escritor algum gran escritor com essas palavras que os escritores usam se esclare eles são capazes de encontrar um calificativo mas eu acho que nenhum futbolista nenhum treinador consegue já atingir qualificativo como cristiano acho que agora mesmo não há parabéns cristiano por mais um balão de ouro e é um prazer haver sido companheiro duvido e seguiré 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 torcendo por ti sempre durante toda a tua carreira e obrigado por todo o bem que fazes por o futebol em 2014 Ronaldo recebeu ainda das mãos do Presidente da República o grau de grande oficial da Ordem do Infante do Henrique um reconhecimento entregue àquele que é o maior embaixador de Portugal no mundo é muito das mãos desta excelência Presidente da República obviamente que isto dá-me motivação para seguir trabalhando cada vez mais e melhor para representar o mais alto nível ao nome de Portugal no estrangeiro e obviamente estou muito feliz e espero continuar a minha caminhada até o final da minha carreira alcançando grandes troféus grandes êxitos e em nome de Portugal também Cristiano Ronaldo terminou o ano de 2014 em solo português para marcar presença em mais um momento histórico na carreira CR7 foi imortalizado numa estátua na madeira terra onde nasceu conquistas e acontecimentos na vida de CR7 foram muitas no ano de 2014 por tudo isto Cristiano Ronaldo é considerado pela terceira vez na carreira o melhor jogador do mundo o melhor jogador Obrigado.